Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar a Bíblia conosco e a ver como a Palavra de Deus tem o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, o futuro de toda a humanidade. A Palavra de Deus nos mostra com precisão incrível, com detalhes tão ricos, as coisas que acontecerão no final dos tempos. E esta é a proposta do nosso programa, de trazer para você estes estudos bíblicos. No programa de hoje, conversaremos sobre o trono branco e o juízo final. Quem vai passar pelo trono branco? Quem vai passar pelo juízo final? Todos os homens? Uma classe de pessoas? Quem? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus, entender a sua Palavra e viver na sua vontade. O programa Os Gideões já começou. Muito bem. Nós sabemos que a Palavra de Deus nos diz que o Senhor está assentado em seu trono. Isaías o viu assentado em um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. É claro que Deus, o trono, nenhum trono que seja tão grande possa de caber o nosso Deus. Ele é grande, ele é maravilhoso. Agora o Senhor, ele se mostra, ele acontece em as teofanias, ou seja, um modo de Deus aparecer, de Deus falar, de Deus se comunicar conosco. Mas nós sabemos que o Senhor assentado em seu trono, essa expressão do reino de Deus, essa expressão do Senhor governando, sendo soberano sobre todas as coisas criadas. Mas a Bíblia nos fala em especial do trono branco. A cor branca na Bíblia simboliza pureza, simboliza santidade. Branco é santidade. Branco é pureza. O trono branco de Deus simboliza um Deus justo, um Deus puro, um Deus santo, que vai julgar o pecado. O trono branco e o juízo final. Nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 20. Vamos ler do verso 11 ao 15. Diz assim. Ainda outro livro. O livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Bem, nós sabemos que dentro da nossa fé, dentro do que nos foi revelado pelo Senhor, acontecerá este dia do juízo final. O julgamento final de Deus e a separação eterna das pessoas. Vemos aqui o Senhor dizendo, primeiro, João viu um grande trono branco e aquele que nele se assenta. João viu esse trono. O trono simbolizando autoridade, poder, reino. O trono branco de Deus. E ele diz que aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Ou seja, diante da pureza, diante da pessoa do Senhor, diante da santidade de Deus, ninguém subsiste. Nada pode permanecer ali. Então, vieram postos em pé diante do trono todos os mortos, grandes e pequenos. Esta expressão, grandes e pequenos, não é somente na idade cronológica. Crianças, meninos, meninas, adolescentes, ou também pessoas grandes e pequenas, no sentido de influência, de autoridade, de líderes, de liderança, grandes, pequenos, comandados. Grandes e pequenos estavam postos em pé diante do trono. Então, se abriram os livros. Quando será isto? Como será? Nós vemos que esse juízo, o trono branco, o juízo final, é a última coisa que vai acontecer depois do milênio, depois da batalha final, depois da vitória do Cordeiro sobre Satanás, lançando no lago de fogo. Depois disto, então, o juízo final, o julgamento. Aqui diz que havia livros, livros e o livro da vida. No livro da vida, de uma maneira muito especial, estão os nomes registrados de todos os que receberam a bênção de Deus, a salvação em Cristo, que creram em Cristo. Todos aqueles que creram no Senhor, têm os seus nomes registrados neste livro. No dia que você disse, sim, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Sim, Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Rei, eu me entrego a ti, eu quero te servir, eu quero te adorar. Sou teu. O seu nome foi escrito neste livro, o livro da vida. Mas havia livros, vários livros. Que livros são estes? Os livros contendo a história de cada pessoa. Hoje, com o evento da tecnologia, com a memória dos computadores, a memória, ou podendo armazenar os dados na nuvem, nós sabemos que podemos armazenar uma infinidade de arquivos e alugar. Agora, você imagina a tecnologia celestial. É claro que na época que João escreveu, a figura do livro da vida, a figura destes livros, eram livros da época de João. Para que ele pudesse entender que tudo ali estava registrado. Mas a tecnologia celestial pode até ter um aspecto de livro e com todos os dados e com toda a vida das pessoas registradas ali, como num filme. Imagem, som, pensamentos, motivações. Tudo diante de Deus. Há um clique, há uma ordem, tudo projetado. A nossa vida, como diz a palavra de Deus, está diante do Senhor. Não tem jeito de esconder, não tem jeito de enganar a Deus, não tem jeito de fugir de Deus. Tudo que fizemos e tudo que fazemos, tudo que nós somos, tudo que nós temos, está diante dele. De uma maneira clara, nua e patente. Como diz Hebreus capítulo 12, falando a respeito da palavra de Deus que nos sonda. João viu os mortos, grandes e pequenos, e não se achou lugar para a terra e os céus. Eles não tinham onde escorar, onde se esconder. Ali estavam na presença do Senhor, diante do trono. E o texto diz que abriram-se os livros. Abriram-se os livros. Haverá um julgamento, porque Deus é justo. Uma pessoa que fez muitos crimes, uma pessoa que foi muito má, uma pessoa que destruiu muitas vidas, ela não pode ter o mesmo castigo que uma pessoa que não foi assim. Uma pessoa que, às vezes, foi um bom pai de família, às vezes foi uma pessoa honesta, ou uma pessoa que foi boa, entre aspas, fez muitas boas obras, mas nunca entronizou Jesus. Nunca confessou Jesus. E algo muito importante de sabermos é que ninguém irá para o inferno, para a condenação, dizendo, Deus foi injusto. Deus foi injusto comigo. Ninguém. Assim como ninguém irá para o céu dizendo, Eu mereço. Eu mereci estar aqui. Ninguém. Ninguém. Não há injustiça em Deus e não há merecimento em nós. Nós temos a vida eterna por causa da graça de Cristo. O nosso nome foi escrito no livro da vida com o sangue de Jesus, o sacrifício do Senhor. Por isso, a Ele toda a glória. O texto nos diz que os mortos foram julgados um por um, segundo as suas obras. No julgamento um por um, Deus é justo. E ali está a vida de cada um registrada. Por isso é tão importante você valorizar a vida, você valorizar cada minuto que você vive, viver para Deus, viver para a sua glória, viver fazendo o bem, viver fazendo a sua vontade, e não a vontade de Deus e não a sua própria. Porque este dia chegará. Diz aqui que os mortos foram julgados, o mar deu os mortos que nele havia, a morte e o além. E aqueles cujos nomes não estavam no livro da vida, foram julgados. E aqueles cujos nomes estavam no livro da vida, não foram julgados? Não. Eles passaram pela primeira ressurreição no arrebatamento da igreja. Você deve buscar estar nesta lista, que está com o nome no livro da vida. Já está? Vamos orar? Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, entregando sua vida a Jesus agora. Agora, diga assim, Senhor, eu me entrego a Ti. Confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Confesso, Senhor, que eu sou um pecador e preciso do Teu perdão. Lava-me, perdoa-me, purifica-me, santifica-me e dá-me um coração novo. Confesso, escreve o meu nome no Teu livro, no livro da vida, para que eu tenha certeza da minha salvação e que o Teu Espírito habite em mim. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. É isso aí. Entregar a vida ao Senhor significa tornar-se um discípulo e segui-lo e fazer a sua vontade. Te espero, então, no nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá. E, enquanto isso, acesse o nosso site e conheça este ministério maravilhoso, gedeões24h.org. Deus te abençoe. Rede Super. Inspirando você.